A META – Um processo de melhoria contínua Eliyahu M. Goldratt e Jeff Cox Você quer saber como influenciar a indústria em direção à melhoria contínua? Eliyahu Goldratt e Jeff Cox demonstram a eficácia da forma socrática de abordar e resolver problemas em um romance de negócios envolvente. Eles apresentam um processo dedutivo, que pode ser aplicado para identificar o problema por trás de uma causa observada. Desafiando as práticas comerciais comuns e o processo de pensamento convencional, acompanhamos o personagem Alex em seu aprendizado sobre medição de desempenho, eficiência operacional, objetivo de uma empresa e produtividade. Uma empresa em colapso e um prazo curto A história de A META, diferente de outras obras que retratam o mundo dos negócios, nos conta a jornada do protagonista Alex Rogo, que é gerente de fábrica numa das unidades fabrís da Unicol, localizada na cidade natal do personagem Barrington, que vem enfrentando um período de crise que indica uma possível falência. Tudo está um verdadeiro caos. As entregas estão sempre atrasadas, a lista de produção aumenta cada vez mais e os estoques estão se acumulando. A equipe não sabe o que fazer, porque dentro das condições atuais da empresa não há como enviar produtos de qualidade no prazo e dentro de um custo razoável. Bill Pitch, vice-presidente da empresa e chefe de Alex, o pressiona para que consiga reverter a situação. Com a meta de transformar a empresa em um prazo de apenas três meses, Alex ainda precisa executar a entrega de um importante pedido atrasado, tendo que se deparar com as exigências das normas internas, o mau funcionamento dos custos e a cobrança contínua de resultados positivos. Em uma história paralela, a vida familiar de Alex é retratada. Sua esposa, Julie, está lutando para se ajustar à vida monótona de uma pequena cidade. Além disso, as longas horas de Alex na fábrica estão colocando ainda mais pressão em seu relacionamento. Em meio a dificuldades e desafios, não só profissionais, mas também familiares, o sofrido gerente conta com a ajuda de um mentor, Jonah. Alex se lembra de um encontro passado com seu antigo professor de física, Jonah. Nesse encontro, eles falaram sobre a situação sombria de sua empresa em que Jonah identifica alguns problemas, mas não fornece orientação sobre como resolvê-los. Confrontado com a atual tarefa difícil, Alex procura novamente seu amigo. Numa conversa, Alex fala sobre a fábrica e seu sistema de produção, que utiliza robôs. Mas Jonah implanta a dúvida. Com toda a tecnologia implementada, houve aumento de produtividade? Com resposta negativa, a fábrica, que tinha tudo para ser eficiente, permanece com um baixo retorno. Alex reconheceu que não estava sendo produtivo, pois estava longe de alcançar a meta proposta. Durante a discussão, Jonah desafia o pensamento convencional de Alex e o sonda para primeiro descobrir sua meta e a verdade sobre a produtividade. Afinal, o que essa meta realmente representa? O vislumbre de uma solução. Ao parar e analisar a situação, com a ajuda de seu amigo e mentor, Alex pensou muito sobre sua meta e sobre o que realmente significa produtividade. Ele reconheceu que o objetivo de uma empresa com fins lucrativos é ganhar dinheiro e, portanto, todas as suas ações devem caminhar nessa direção. Dessa forma, fica fácil entender a grande lição. Apenas as ações que aproximam a empresa de sua meta são ações realmente produtivas. Para que a fábrica saísse do prejuízo, Alex precisava tomar algumas providências. Essas providências se concentrariam em três pilares. Ganho, inventário e custo operacional. Esses pilares ajudam a medir até que ponto as operações da empresa estão alinhadas com sua meta. Elas são exemplificadas da seguinte maneira. Ganho. O sistema gera dinheiro por meio de vendas. Inventário. O dinheiro que o sistema investiu na compra de coisas que pretende vender. Custo operacional. O dinheiro que o sistema gasta para transformar o inventário em ganho. Para sustentar esses pilares, algumas atividades precisavam ser feitas para evitar que novos problemas surgissem. Alex mal podia esperar para colocar seus planos de melhoria em prática. Além de associar os seus conhecimentos com as novas práticas adotadas pela empresa, ele visou a chance de introduzir robôs, aumentar a produção da empresa e assim gerar mais lucro. O uso de robôs aumentou a produtividade da fábrica. Entretanto, Alex também notou que o tempo e custo gastos com a manutenção de peças dos robôs estavam transformando o tempo em um montante ainda maior de inventários. E não só isso. As despesas operacionais também passaram a aumentar. Mesmo que os robôs trouxessem eficiência na execução dos trabalhos, ainda não mostravam eficácia para solucionar os problemas que a fábrica enfrentava por completo. A cada mês terminado de trabalhos, a gerência precisava gastar muito dinheiro com excessos ainda mais frequentes. Na situação em que se encontrava, a Unicol estava com inventários e despesas altas, embora com um ganho baixo. Alex havia começado a olhar para o seu planejamento por outra perspectiva, mas ainda não era suficiente. As operações não melhoravam. Sempre havia alguma exigência que mantinha sua equipe em alerta. Seu planejamento ainda não era administrável e ele precisava resolver isso. Uma nova perspectiva. No fim de semana seguinte, Alex foi a uma caminhada do grupo de escoteiros de que seu filho fazia parte. Mal sabia ele que essa atividade o faria enxergar toda a sua situação com outros olhos. Ele observou que, à medida que caminhavam, os meninos se espalhavam cada vez mais, distanciando-se de formas diversas. O espaço entre eles era um tanto semelhante às pilhas de trabalhos ativos do inventário. E exatamente como esse espaço é entre um e outro na caminhada, na fábrica isso também acontecia quando quem deveria estar à frente era mais lento do que as outras partes do grupo. Além disso, com a velocidade de caminhada variada dos meninos durante a trilha, a distância continuava aumentando. Isso também era notavelmente semelhante ao aumento no inventário nas operações em seu planejamento. Essa analogia fez Alex perceber o verdadeiro significado de evento dependente em relação à flutuação estatística, ou seja, a dificuldade de compensar o lado negativo das flutuações após uma série de eventos dependentes. Para que não houvesse queda na produtividade, o último evento deveria sempre recuperar tudo para compensar as flutuações, o que raramente acontece na realidade. A Unicore se encontrava nesta situação. A máquina principal da empresa NCX-10 estava sobrecarregada, o que tornava seu processo lento em relação às outras. Observando essa situação dentro da metáfora da caminhada que observava, Alex percebeu que se ele mantivesse tudo e todos trabalhando em capacidade total, naturalmente acumularia estoque, criando trabalho em excesso. Uma fábrica onde todos estão trabalhando o tempo todo é muito ineficiente. Quando isso acontece, não há equilíbrio. Foco nos gargalos O ponto-chave que Alex criou para levantar a empresa foi focar nas restrições, ou gargalos. Esse trabalho consistia em buscar reforços aos elos fracos na produtividade, na entrega de pedidos e em outras funções, a fim de aumentar o lucro e obter um melhor fluxo de trabalho. Mas, afinal de contas, como reconhecer um gargalo? O gargalo é qualquer recurso cuja capacidade seja igual ou menor que a demanda colocada nele. Quando Alex voltou da caminhada com os escoteiros, ele percebeu que, por causa de eventos dependentes e flutuações estatísticas, você naturalmente encontrará gargalos no sistema, como, na caminhada, era representado pelo integrante mais lento, que atrapalhava todos. Todo o sistema se move tão rapidamente quanto o gargalo, e por isso faz sentido se concentrar em aumentar a capacidade do gargalo e amarrar o resto da taxa do sistema à taxa do gargalo. Na analogia da caminhada, a solução seria colocar o garoto lento na frente da fila e deixar a sua mochila o mais leve possível para que ele andasse mais rápido. Como a saída só pode se desviar até o nível máximo determinado pelos seus eventos dependentes, mas pode se desviar para baixo de forma muito mais intensa, com eventos dependentes sucessivos, você obterá mais e mais flutuações negativas. Em um cenário ruim, uma criança pode parar de andar, enquanto em um cenário bom, ela só pode alcançar o mesmo que a criança à sua frente, nunca alcançar além do ponto que a criança anterior já andou. Mesmo com o enfoque nos gargalos, Alex, com a ajuda de Jonah, não deixava de trabalhar em melhorias além desse quesito. Áreas que não possuíam gargalos também deveriam trabalhar no mesmo ritmo que as outras. Tempo de montagem, expedição de peças, redução no tempo de inventários e outras ações também precisavam produzir num tempo otimizado, promovendo aumento nos lucros. Alex e sua equipe agiram com base nessas percepções. Eles começaram várias iniciativas para melhorar o fluxo de operações, mantendo o gargalo no centro de cada decisão. As etapas do processo de melhoria contínua. Se você acha que superar um gargalo o levará automaticamente ao sucesso da empresa, não fique surpreso se essa não for a verdade. O gargalo pode mudar com o tempo e, para lidar com os desafios futuros, existem cinco etapas que podem colocar a empresa no caminho do processo de melhoria contínua novamente. 1. Identificar a restrição do sistema. 2. Analisar por completo a restrição do sistema. 3. Subordinar a autorização de afazeres ao tutor responsável. 4. Elevar a restrição do sistema. 5. Se a restrição for alterada ou der errado em algum momento do processo, voltar ao passo 1. Para otimizar o sistema, faça com que o fluxo pelo gargalo seja igual à demanda do mercado ou um pouco menos do que a demanda do mercado. Na maioria dos casos, você terá uma capacidade que está oculta porque parte do seu pensamento está incorreto. A primeira coisa que você sempre deve fazer é ver exatamente como os gargalos estão operando atualmente e se você pode mudar a forma como eles são usados para aumentar a sua capacidade, antes de simplesmente contratar mais funcionários ou comprar mais ferramentas. Se você perder até mesmo uma hora no gargalo, você a perdeu para sempre. Não é algo que pode ser recuperado adiante ou em outro lugar do sistema. O rendimento de todo o sistema será menor em qualquer quantidade que o gargalo produza naquele tempo. Ou seja, tempo perdido no gargalo significa perda de rendimento. Se toda a sua fábrica ganha um valor X por hora, uma hora perdida no gargalo equivale a esse valor que foi completamente perdido. Certifique-se de que você não esteja perdendo tempo, ficando parado e se acostumando com a situação atual durante algum intervalo, gastando tempo na produção que já está com defeito, tentando fazer funcionar algo que você não precisa. Mantenha em mente sempre três questões simples. O que mudar? Para o que mudar? E como fazer essa mudança? E você estará no caminho certo para a melhoria contínua. A importância do raciocínio para a empresa. A teoria das restrições é um recurso necessário não só para o processo de consultoria na solução dos problemas da fábrica, mas também em áreas que não são diretamente afetadas. A vida pessoal de Alex, por exemplo, foi afetada positivamente por conta dessa teoria e no trabalho ele passou a ter maior gosto pela sua função e a trabalhar com mais eficácia. A teoria das restrições traz benefícios que todas as empresas deveriam adotar em seus mecanismos de trabalho. Como forma de buscar uma melhor análise de seu funcionamento, também ajuda a empresa a tirar proveito dela e quais são suas restrições. Foi através dela que Alex conseguiu vencer os seus prazos com resultados ainda mais potentes e positivos. Aumentou a parcela da empresa no mercado e a produtividade e ainda garantiu a confiança por sua equipe e por Bill, seu chefe direto. Uma coisa tão simples que Alex executou acabou salvando o empreendimento do verdadeiro fiasco. E justamente o ato de pensar ajudou a ter uma visão diferente de como se deparar com um problema e resolvê-lo. Tendo todo esse conhecimento armazenado, qualquer empresa poderá planejar quais as melhores estratégias para sobrepujar as suas dificuldades e a tomar ações contra elas. Insights. Para que a fábrica saísse do prejuízo, Alex tomou algumas providências que se concentraram em três pilares. Ganho, inventário e custo operacional. Para sustentar esses pilares, algumas atividades devem ser feitas para evitar que novos problemas apareçam. Uma ótima atitude é garantir a união dos setores produtivos, o que gera todo o conteúdo final de produção. Na sua empresa, busque simplificar o seu problema a ponto de compreender o verdadeiro objetivo da sua organização. Com seu objetivo em mente, identifique as restrições ou gargalos dentro do seu sistema e concentre-se em melhorar o resultado dessas restrições sem se preocupar com a produtividade de todos os processos relacionados. Neste livro, você aprendeu que durante uma jornada de muito esforço e aprendizado, Alex consegue não só salvar a sua empresa, como também torná-la a mais lucrativa de toda a divisão. Ao longo de sua história, Alex e sua equipe interromperam muitas crenças convencionais de operação. Foco no custo por peça, medição do estoque comum ativo, foco em linha equilibrada e muitos outros e ao longo do caminho aprendem a importância das restrições e gargalos e a como gerenciá-los para obter lucratividade e crescimento. e a como gerenciá-los 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 Obrigado.